Oi gente, tudo bem? Vim gravar um vídeo pra vocês que vocês me pedem há um tempão que é a combinação de hidratantes com perfumes já adianto que eu não vou colocar todas as minhas combinações aqui, que são muitas mas se vocês gostarem, vocês me falam que eu faço mais tipos desse vídeo, tá bom? Começando com um, gente, vou falar assim tem um creme que eu, vamos supor, eu pego ele pra usar eu começo a usar ele direto, então eu sempre uso ele com qualquer outro perfume porque eu tô usando ele direto, de 4 horas, sempre quando eu tô usando e você pode ver que tá no restinho, que é o Radiante Frutas e Flores Vermelhas Encanto da Avon, que eu sempre tô mostrando no vídeo de companhias da Avon então, com ele, eu tô usando com todos os perfumes, porque, né? eu tô usando ele sempre até secar agora, quando eu quero um cheiro mais diferente, no creme ou, como eu disse, vamos supor, se a gente fosse sair, né? depois da pandemia, se a gente ia assistir nesse vídeo depois da pandemia ou mesmo querer um cheiro mais diferente em casa eu vou mostrar um creme pra vocês, que seria o Ameixa e Avelã que eu achei ele uma delícia, tô até deixando com lacrada ainda que eu uso ele muitas poucas vezes, assim, né? só esporadicamente, não uso todos os dias, igual o outro e, geralmente, quando eu passo ele, eu passo o Ameixa e Avelã Body Splash junto os dois é uma delícia, tá, gente? o mesmo cheirinho dos dois mas eu falava assim, Jaqueline, então, assim, é muito fácil de combinar porque os dois são da mesma fragrância, são da mesma linha sim, mas aí eu vou mostrar outras opções também não vim mostrar aqui só creme e perfume do mesmo, não, tá bom? fiquem tranquilas esse Body Splash é uma delícia mas o creme eu acho que é mais cheiroso ainda, gente mais cheiroso que o Body Splash, vocês têm noção aí, quando eu uso esse de Ameixa e Avelã geralmente eu uso o Body Splash ou eu uso o meu Attraction Sensation que o Attraction Sensation também tem o creme dele ali eu uso junto com ele eu, então, uso com esse daqui eu acho que combina por quê? porque tem Ameixa esse daqui também tem Ameixa, tá bom? então, é um creme assim que não fica tão fugindo um cheiro do outro então, eu uso o Avon Attraction Sensation ou eu uso o Royal Plum da Nativa Spa de O Boticário que também tem o cheirinho de Ameixa bem cheiroso eu não passei perfume ainda vou até passar ele que eu tomei banho aqui agora o borrifador disso aqui é maravilhoso, gente uma delícia o cheiro, tá? delicioso também então, a combinação primeira que eu faço é o Body Splash com ele esse perfume com esse e esse perfume com esse, tá bom? porque ambos, todos eles tem Ameixa e assim não destoa muito do cheiro, tá bom? é mais ou menos essa lógica que eu faço nos perfumes e agora eu vou mostrar outro pra vocês que eu já até mostrei em vídeo de comprimento que eu gosto de misturar que seria o Baunilha com Cereja da Paixão que eu acho uma delícia e eu misturo com o Toxic Pink assim, é a melhor combinação que eu tô achando atualmente misturo com aquele Body Splash tá bom também de Cereja esqueci de pegar misturo com o Moriá da Nuance, né? que é só Cereja também e também assim com outros docinhos mais frutais porém, eu acho que o mais combinou até hoje e quando eu passo assim eu gosto muito é esse Baunilha com Cereja né? da Paixão com o Toxic Pink da Natura esse Toxic Pink da Natura ele tem um cheirinho de bala esquiz de Cereja tipo um cheirinho meio mentolado assim então eles casam muito bem geralmente quando eu passo creme gente, eu passo um creme assim logo após o banho então eu fico sentindo o cheirinho dele e tudo e perfume quando eu tava saindo eu borrifava só na hora que eu ia sair e agora que eu tô em casa isso pra mim, tá gente? não é obrigação pra ninguém não eu passo o creme e fico mais ou menos uma horinha duas horinhas assim só sentindo o cheirinho do creme mais ou menos eu fico uma hora depois que eu venho aplicando o perfume tá bom? por cima na onde que eu passei o creme acho que a combinação fica excelente ou se você tiver na correria quer dizer, passar os dois juntos pode passar também que eu acho uma delícia tá bom? agora um que eu acho assim que... ah, deixa eu mostrar esse aqui rapidinho que esse aqui também é óbvio que é o Far Away tradicional com o creme dele tradicional né? óbvio porém, quando eu uso o Far Away Gold eu também gosto de usar ele aqui porque esse Far Away Gold tem o DNA do Far Away tradicional ele é bem mais atalcado do que o tradicional mas assim, o creme dá tanto pra esse quanto pra esse daqui esse daqui, gente é uma loção corporal na verdade não é um creme porque ele não hidrata muito não tá bom? mas aí, às vezes eu pingou gotinha de algum óleo alguma coisa assim mas depois eu posso mostrar em vídeos pra vocês misturinhas que eu misturo assim de óleo no creme tá bom? então esses são os dois que eu uso também já o... de creme floral assim, digamos eu gosto muito do My Lily porque o cheiro dele é cheiroso mas eu acho que ele combina com os perfumes que eu tenho aqui em floral praticamente todos tá bom? deixa eu mostrar pra vocês qual que eu gosto de misturar muito eu gosto de misturar muito o Femme.com que é um cheiro de rosas delicioso, né? que diz que é parecido com o romance de Hoff Lauren não conheço mas confio em quem fala né? rosas delicioso é... isso aqui tudo com o My Lily uso o Carpe Dean também com o My Lily acho que assim o cheiro não não atrapalha muito você fica cheirosa né? lógico que você vai continuar cheirando o creme mas também vai cheirar o perfume e assim eu gosto muito dessa combinação gosto também desse creme com o Elizabeth Garden White Tea Arden, né? Garden, falei é Elizabeth Arden White Tea que é um perfume importado que tem preço de nacional praticamente o cheirinho dele é mais de chá assim mesmo um cheiro fresco mas eu sinto uma coisa meio floral também que também eu acho que combina muito com esse My Lily aqui outro também que eu acho que combina muito com esse My Lily é o Incandescense da Avon tá gente? o floral cítricozinho delicioso e eu acho que o Incandescense até lembra um pouquinho o cheiro do My Lily tá? não sei porquê mas assim algumas flores alguma coisa assim pode ter parecido agora o My Lily gente eu vou ser muito sincera pra vocês o My Lily não o Lily tradicional ele é muito perfumado ele é muito perfumado tem uma pessoa que tem o cheiro do Lily pra mim que é o cheiro dela já e ela nunca usou o perfume ela sempre usou o creme então eu sempre senti nela o creme tanto que esse creme aqui exala igual um perfume então sendo muito sincera pra vocês eu geralmente uso só o creme Lily só o creme porque já fica exalando por muito tempo quando eu vou sair ou até mesmo dentro de casa quando eu passo tomo banho e decido passar ele eu fico aí sendo sincera pra vocês umas 3 horas sem passar perfume nenhum porque eu gosto de ficar só sentindo o cheirinho dele depois de umas 3 horas que ele começa a ficar mais rente a pele porque gente o creme Lily praticamente fica o cheiro o dia inteiro e você aí eu gosto de combinar com ele o Linda tá gente da O Boticário são perfumes diferentes mas assim é delicioso e o máximo assim que eu acho que combina com Lily que não desanda também é o White Tea que eu usei junto tá bom então essas 3 combinações aqui eu acho que fica gostoso ou você usar só o creme sozinho ou você usar o White Tea junto com o Lily ou o Linda junto com o Lily o que eu indico pra vocês pra vocês que me pedem minha dica né gente que na verdade o creme é seu o perfume é seu vocês tem que usar aquilo que vocês acham que vai combinar melhor eu gosto que se o creme é base de cereja por exemplo procurar perfumes que tenha cereja na minha percepção se o creme é mais floral procurar fragrâncias mais florais se os perfumes se os cremes são mais com cheiro marcante procurar os perfumes marcantes o Lily como eu disse ele é um perfume assim que né o creme dele já é um perfume se você mistura por exemplo aqueles cremes gel merengue cremes mais assim eu acho que você vai muito na linha se você for o creme mais doce pode ir nos perfumes mais doces eu acho que combina assim um que eu esqueci de pegar gente que tá lá no banheiro que é aquele creme Prelude Blanche da Eudora ele tem muito cheiro de baunilha baunilha assim de sorvete do McDonald's e eu acho que ele combina demais com o Coco Nute Passion da Victoria's Secret que é aquele creme com cheiro de coco combina com aquele da Beyoncé que eu tenho né o Wild Orchid uma coisa assim mas eu tenho até resenha dele aqui no canal se vocês procurarem Jack Sant Beyoncé vocês vão achar o perfume que ele tem cheiro de bala de coco então combina também com o Prelude Blanche né e assim eu acho que não só o creme não só a fragrância vai combinar com o que cheiro se a gente tivesse por exemplo o perfume do Lily com o creme do Lily é o ideal mas assim eu tenho muitos perfumes então eu vou ter hidratantes de todos os perfumes porque hoje em dia praticamente todos todos os perfumes né todos não a maioria dos perfumes tem a versão creme aí se eu tiver todos os cremes de todos os perfumes que eu tenho gente eu não tenho onde entrar creme aqui graças a Deus né não reclamando então eu costumo fazer esse ajuste assim quando é mais floral eu uso com floral quando é doce eu uso com doce perfumes masculinos gente eu tenho também aquele creme men da O Boticário que aí mistura o creme com o perfume porém assim não sei eu geralmente quando eu uso meu perfume masculino eu tô usando esse daqui mesmo que é o meu 24 horas né tem creme sem cheiro pra quem pergunta a gente prefere creme sem cheiro se não me engano a Neutrogena tem 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 pra tudo tá gente hoje em dia o perfume mais floral eu só sei nessa vibe assim que eu acho que você vai acertar tá bom é gente o esmalte sem pergunta eu mostrei no último vídeo de comprinhas de comprinhas não de usados da semana que é aquele vermelho com cristal da Avon tá bom então foram essas minhas combinações como eu disse tem mais algumas se vocês quiserem vocês deixem aí nos comentários pra me saber tô gravando novamente com o celular da minha mãe meu celular tá dando problema de novo espero que não esteja muito baixo aí pra vocês e é isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo que vocês tenham gostado